Música Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Hora 1 Estamos ao vivo também pelo Facebook, estamos ao vivo pelo Youtube Estamos ao vivo em todas as nossas plataformas Mostrando para você já o Varejão Verde Max, Varejão Hidropônico Você está vendo os telefones para encomendas Porque há entregas em domicílio gratuitas 2016-3225 Fábio, mas que número é esse? Não é 33 alguma coisa? Não, é 2016-3225 Tem WhatsApp também 99707-4990 99707-4990 Esses são os telefones do Varejão Verde Max, Varejão Hidropônico Que fica aqui na Avenida Baldan Fica aqui na Avenida Baldan Número 3055 Vou fazer o giro aqui para você localizar direitinho Isso é muito bacana Ó Dá uma olhada Aí você já sabe onde nós estamos aqui No Varejão Verde Max Varejão Hidropônico Aqui Ó Da Avenida Baldan Tá certo? Sem dúvida nenhuma Uma baita de uma opção para você E eu vou mostrar muita coisa legal aqui do Varejão Verde Max Para você que de repente não conhece Ah Fábio, eu já ouvi falar Eu sei que é muito bacana Eu sei que nós vamos economizar porque é especialista Eu sei que tem o sistema hidropônico Vou mostrar para vocês Enfim, é só ficar ligado conosco aqui Ao vivo Nós estamos ao vivo Agora são 4 horas 16 horas e 38 minutos 4 horas e 38 minutos Vou mostrar para você A qualidade dos produtos aqui Dá uma olhada Aqui o que acontece? O Varejão é hidropônico Ou seja, a água passa por esses tubinhos aqui E aí a gente fica absolutamente tranquilo Tá vendo? A gente fica tranquilo Tá vendo? Olha lá Tem agrotóxico? Não, os splinkers estão aqui em cima Então é um ambiente controlado Que dá essa qualidade aqui Olha isso aqui Olha esse alface Que coisa mais linda Ambiente controlado Isso que é importante, né? Isso que é importante Olha só Lindo, lindo, lindo Aí eu vou mostrar aqui Hoje quem está aqui Márcia Rocha é o melhor O melhor Beijo Fábio Tá vendo? O pessoal já está vendo Olha aqui Olha que espetáculo Olha que espetáculo aqui Olha essa qualidade E essa diversidade Bonito, né? Bonito, né? Muito bonito Muito bonito Olha só Olha só E dá gosto, né? Então o que acontece? Olha só O que acontece? Você vai vir aqui Dá uma olhada Olha essa imagem Eu vou mostrar isso aqui Direitinho pra vocês Olha isso Fala a verdade Dá gosto Tem um varejão desse na cidade? Lógico que dá gosto A gente tem um varejão desse na cidade E varejão é especialista, né? Varejão é especialista Então frutas, verduras e legumes Você vai Você vai evidentemente ter aqui Né? Você vai ter aqui com toda essa qualidade Mais barato Porque é especialista É aquilo que a gente sempre fala, né? Faz uma diferença muito grande Ser especialista Certo? Faz uma diferença muito grande Ser especialista E como faz? E como faz? Então olha só Eu vou entrar Quem vai me acompanhar hoje? Quem vai acompanhar hoje é o? Ô Diego Ô Diego, você vai ter que falar desse lado aqui, tá? Do lado direito Pra o pessoal poder te ouvir Então hoje quem vai me acompanhar É o Diego Se o Mara não tá conosco hoje Então caixa Então nós vamos Diego e eu Vamos mostrar tudo que tem de bacana aqui, Diego? Exatamente Podemos mostrar aquela parte dos processados? Com certeza Será que tem pitaya ainda? Pitaya tem Tem? Vamos lá Então vamos Então vamos entrar É, vamos entrar aqui no varejão Verde Max Olha só Primeiro tem esse comunicado aqui Que é importante Está proibida a entrada Nesse estabelecimento sem uso de máscara Tá? Isso é importante Isso é importante Tá bom? Para os Os meninos e as meninas maiores de 60 anos É das 8 às 9 Certo? Tá aqui? Então vamos entrar Aqui estamos No varejão verde Ah, pitaya tá aqui Ah, pitaya tá aqui, Diego Pitaya tá aqui Pitaya vermelha? Tem? Vermelha e branca E branca Tem as duas aqui Isso Tem as duas aqui ainda Isso é muito bom Esse tomate eu sempre esqueço o nome dele Esse aqui é o tomate coquetel Tomate coquetel É bonito, né? Ele é lindo Faz diferença, não faz? Faz diferença É docinho, gostoso É, isso é muito bom Agora, o que eu chamo a atenção sempre, Diego E que eu sempre falei com a Silmara também É o seguinte E as pessoas vão vendo Não tem que ficar escolhendo Não, não Porque vocês separam, né? Não separam Eu só coloco o que tem de melhor aqui E eu vi desde a hora que eu cheguei Vocês abastecendo Selecionando o dia inteiro Selecionando O dia inteiro Porque não para, né? Não para Não para Isso que é muito bom Não para Esse aqui é o tomatinho Cereja Tomatinho cereja E também dá gosto de ver Ali tem laranja lima Bom A gente vai dar uma passeada pelo varejão Mas eu não posso Vira aqui E não falar dessa parte aqui Essa é a melhor parte Essa é a melhor parte Essa é a melhor parte Olha só A Vera Bianchi está falando Boa tarde, Fábio E a todos os funcionários do varejão Beijo Da Vera Lúcia Bianchi Beijo, Vera O que é isso aqui? Eu não conheço Opa O que é isso? Ó Está vendo, Silmara? Hoje você não veio Você não veio Eu vou mostrar a novidade aqui Tem duas, ó É Champignon Champignon Olha que bitelo esse Esse é dos grandão, né? Esse é grandão Olha só que bonito Eita Agora e esse negócio aqui? Também o Shimeji Shimeji Que é o menorzinho É isso? Isso Olha só Então tem os dois O que mais tem? Esse aqui nós não tínhamos mostrado ainda, né Silmara? Não O shiitake E esse é o shiitake? Não foi, tá cheio de novidade aqui, ó Salada de fruta Tem um punhado lá Tem gelado de abacaxi Uma delícia, viu? É Sai bastante Já experimentou já? Já ótimo E doce de abacaxi E doce de abacaxi Doce de abacaxi Tem diferença os dois? Tem Então, me toca experimentar os dois, né? Esse aqui é em calda Esse aqui é em calda Esse aqui é em calda E esse é como? E esse é o gelado de abacaxi Olha isso Eu acabo de bater no celular Olha isso Que coisa maravilhosa Meu Deus do céu Doce de banana também Doce de banana tá aqui Pra quem gosta Pra quem gosta doce de banana Agora, essas coisas aqui que eu acho fenomenal Eu acho o processado, eu acho fenomenal Porque facilita a vida da gente uma barbaridade Exatamente E o preço baixo Porque veja bem Vocês processam aqui mesmo Aqui mesmo Separam tudo Higieniza tudo Corta tudo Na maior qualidade No maior carinho Na maior tranquilidade E aí Vocês não enfiam a faca Isso que eu acho legal Exatamente É, vocês cobram um preço baixo Aqui, ó Esse aqui é remisto Eu não lembro todos eles aqui Você lembra? É remisto de acelga Coco-manteiga Peterraba Cenoura Repolho roxo Repolho verde Ó Eu não saberia todos não Tá afiado, não tá Silmara? Tá vendo? Você não quis vir comigo aqui, ó Ó, tem aqui só de cenoura Só de cenoura Olha lá Tem a cenoura Esse aqui é o espaguete, né? Espaguete Espaguete de cenoura Aliás, nós experimentamos o espaguete de abobrinha Maravilhoso E aí tem a cenoura em cubinho Também que nós estamos vendo Me facilita Ali é igual E esse aqui Esse aqui eu acho sensacional Até porque o pessoal não gosta de cortar cabuchá, né? Aí, ó Tudo prontinho já Sabe tudo que tem aqui? Sabe o chá, fogo de flor e chuchu E o brócoli E o brócoli E o brócoli ninja também Estou vendo Esse aqui é igual Esse aqui é igual também Só estava invertida Quer dizer, prontinho Esse aqui você joga numa panelinha de vapor Né? E ali o brócoli E o brócoli E o brócoli Muito bom Morango Morango E o uva sem semente Como é? O uva sem semente E temos essa Morango Tá bonito Morango Tá bonito E essa aqui? Essa aqui é o uva Thompson Essa é a tom Sem semente Essa é uma delícia Essa é a verde Muito bom Sem semente também A verde A verde E aqui também Cristian Sem semente E a sem semente Também Aí tem o molho tomate caseiro Feito aqui O tomate aqui é uma delícia Essa compota aqui de Berinjela O antepasso de berinjela Isso A Melayne falou que é maravilhoso Maravilhoso E é de uma qualidade Impressionante Isso facilita a vida da gente O alho já descascado Né? O que que é isso aqui? Muita gente procura Cebola? Isso aqui é a cebola processada Ah, a cebola processada também Já picadinha Já picadinha Pra não chorar Pra não chorar Temos também aqui A vinagrete Pra quem precisar Opa, isso eu não tinha visto Novidade também Opa, novidade também Cheguei aqui na verdade Ah, e tá separado Tá tudo separadinho Tá separado Tá vendo? Só o tomate Tomate e a cebola Aí a cebola Tá do lado de cá E o cheiro verde Tá aqui Então nós que vamos misturar Em casa Isso Ah, vinagrete Semi Meu Deus do céu Olha isso Vinagrete, ó Prontinho Tá vendo? Vou virar aqui pra vocês Olha lá A cebola Né? E aqui em cima O cheiro verde Certo? Olha que maravilha Então E esse morango Tá lindo Mas enfim Olha que espetáculo Facilita a vida Da gente demais Pra quem gosta Pra quem gosta O que é aquilo lá? Mandioquinha Mandioquinha Isso aqui é pra papada e neném E o milho verde E o milho verde A Ceci tá falando aqui Boa tarde, Fábio Quanta delícia Ótimo preço Endereço, por favor Claro, Ceci Nós estamos aqui na Avenida Baldam, viu? Nós estamos aqui na Avenida Baldam O número é 3055 É em frente ao Soccer É perto da... Quase chegando na Trolese Quase chegando na Trolese No quarteirão debaixo da Trolese É a Avenida Baldam Número 3055 E tem esses processados maravilhosos aqui, Ceci Você viu como que facilita a vida da gente, ó Né? A Vera conhece também Aí, tá conosco ao vivo aí, ó A Vera conhece Sabe que isso aqui é uma maravilha Viu? E... Nossa, isso facilita a vida um tanto da gente, né? E olha só Vamos mostrar a qualidade Vocês que não conhecem ainda O Varejão Verde Max Vocês podem orar Aliás, tem vários, né? Olha aqui, ó Oi Oi Tudo bom? Prazer em ver O Coquetel O Coquetel Pizza Doro Pizza Doro é esse Rasteiro Esse é o rasteiro Também tá bonito De cerejinha Quer dizer, ó Variedade, né? E não precisa ficar escolhendo Aqui você pega um punhado E já tá tudo certo Não precisa ficar escolhendo Vamos ver essa banca aqui Olha aqui Vem do meu lado direito aqui, Diego Olha só Aqui nós temos também abobrinha Três tipos É isso? Essa é qual? Essa é a Itália Essa aqui Essa aqui é a abobrinha caipira E essa? E a menina Menina chama? A menina com o Brasil também Ah, bacana Chuchu Berinjela Cipino também Tem dois tipos No japonês É esse aqui E esse aqui E esse aqui E esse aqui? E esse aqui no caipira E esse aqui no caipira Você vai vendo, ó E pelas imagens O bom é isso Com imagem, né? Com imagem é bom Eu vi o bacana Toda vez que ele passa aqui Ele vê se tem alguma pelinha solta Ele já vai tirando Eu vi vocês mexendo na cebola Todos vocês mexendo Se tem alguma pelinha Vocês vão tirando Que é pra deixar só o que tem De alta qualidade aqui, meu Deus É vinteirinho É vinteirinho Toda hora que estão selecionando Toda hora estão selecionando Ó Cebola Eu nem sabia que tinha tudo isso De variedade de cebola Tem esse tipo de cebola Tem essa Cebola alvina Cebola alvina, chama? Ah, cebola alvina Também não conhecia Outro tipo de cebola E essa é pra conserva Aqui Pra colocar no centro de grão E aqui Cebola rosa Bom, você vê que é variedade Ali as folhas Que a gente colocou lá fora Vocês também embalam E deixam tudo prontinho aqui Pra as pessoas Então quer dizer Toda hora vocês estão colhendo Ali o guleto Quer dizer Você viu a diferença, pessoal? Vocês estão vendo a diferença? As folhas São colhidas na hora ali E se a pessoa vier aqui Diego, falar Eu quero esse Mostrar lá no espaço Lá da É a hora que chama? É a hora Na hidropórdia A hora do centro Você pega na hora lá também? A pessoa pode lá Pode Você pega lá Ah, tá vendo? Isso aqui é o que? É o de manteiga Ah, aquela que está Coitadinha lá Isso aqui É o de manteiga Isso aqui é? O de manteiga O de manteiga Tá Esse aqui Não sei Aquele verde Salsinha E aqui o completo É o de manteiga É o de manteiga É o de manteiga E esse aqui É o de manteiga Alecrim E esse Hortelã Olha, tá bonito Da outra vez Que eu vim Tá na menor Né? Olha aí, ó Qualidade Isso aqui tem lá Tudo isso aqui tem lá Alface Eu posso pegar aqui Que está tudo Precinho E eu posso buscar Direto lá na horta Que tem lá Quando eu sou Isso é muito bom Olha, ali E sabe Posso mostrar isso aqui? Vou mostrar isso aqui Porque olha O que me chama atenção É que aqui não está Não está separado na banca ainda Mas também não tem muito Né? É essa diferença Que chama muito a atenção Da gente Ah, tem isso aqui também Salgadinho Mujoca Mujoca frita É um espetáculo Essa daqui é a grua Aí Eu adoro Mujoca frita Também tem aqui Pra facilitar a vida da gente Isso é muito bom Diego, me acompanha aqui Isso aqui é a selga Que a gente mostrou lá É bonito, né? Cada vez que eu venho aqui Tá mais bonito O negócio Parece que é maior Né? Cada vez que eu venho aqui Tá mais alto o bolo Bonito também, né? Bonito Ah, tem a importância A gente 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 tem a importância São poucas pessoas Já leva a importância E tem lá processado também Exato E tem lá processado também E olha aqui Aqui tem mais qualidade Tá vendo? Ah, isso aqui eu lembro Como é que é? É machixe Machixe E esse aqui é o Biló Muito bem Bonito Então Amarelo, verde e vermelho E olha só Qualidade É, facilita a vida Toda a gente Na hora de mostrar Né? Porque ele não precisa Ficar escondendo em nada Não precisa ficar Desviando o celular em nada Isso aqui é? Batata doce Batata doce Batata doce Cavagem já toda A fecadinha O que é isso aqui? É pimenta Pimenta? É de quimio Ah, essa é só Pimenta de quimio Hum, hum Essa é pimenta de quimio Tá certo Aquilo ali é Água de água E isso é vermelho Não, é de terrada É de terrada E a cenoura também Tudo de alta qualidade O que deixa a gente Feliz no meu frá Alho também tá aqui Não gostei mais Daquele já pronto Daquele lá Tudo já processado Sem casca Tudo separadinho Bonitinho Banana Vários tipos também Poncã tá ali Que a gente tá mostrando Enfim É um varejão completo Tem tudo É especialista E por ser especialista O preço é mais baixo Por ser especialista Tô vendo até limão galego hoje Isso Limãozinho galego Esse é cravo? Esse? Ah, tá vendo Se você não tá aqui Pra me ajudar Já pensei Que era o tar do limão galego Então pergunta Fábio Pereira Aí Você se confunde, né Esse aqui é o cravo Cavalo, cravo Ah, tá Limão, cavalo Eu lembro Mas quando eu era pequeno Eu lembro Que era um Parecia uma Parecia uma Mexerica, né É, eu lembro Lembro Opa E esse aqui é o tai chi Mas tá bonito, hein Tá bonito mesmo Olha, maçã Cadê aquela maçãzona? Aquela maçã Uma maçã gigante Aqui, ó Maçã argentina Importada Olha Olha Aqui E essa aqui E essa aqui É Isso aqui eu achei muito bacana Eu gostei Porque são as maçãzinhas A garotada adora 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 Isso Tudo selecionado Tudo prontinho Vai bastante também, né? Olha aí Maracujá É um parejão completo É especialista Toda vez que a gente fala Que é especialista Facilita muito a vida da gente Porque O especialista Compra melhor E portanto Vende melhor Maravilha Diego, muito obrigado O que? O que? Ah Verdade Filmaram Esquecem Agora só o Diego Ah Ela tá trazendo novidade Olha O que é isso? Ah A A A A Filmar falou que foi ela que cortou Essa é a Laranja Bahia Mas não posso encerrar Meu amigo Diego Não posso encerrar Cadê os cabochacos? Você tava na mão Filmar Deixa eu ver Filmaro, você não vai falar nem um oi Oi Cortadinho Oi Filmar Olá gente, tudo bem? Ah, pensei que ela não ia nem falar oi pra nós Hoje em dia Aqui o cabochacos Tudo cortadinho Isso dá um trabalho pra cortar, não dá? Dá E aqui é baratinho E a gente vende assim no varejão Olha que maravilha Leva pra casa Muito obrigado, Filmaro Se eu também não faço ela falar Eu não descanso aqui, né? Isso é bom E onde eu vou encerrar? E agora? Onde? Lá, nos processados É lógico Não tem jeito Tem que ser nos processados Né? Porque na realidade, gente Eu acho que todos nós gostamos de comodidade, né? Não é, Diego? Todos nós gostamos de comodidade e praticidade Mas esse morango tá lindo, hein? Benza, Lideu Ah, lógico O vinagrete eu achei maravilhoso Esse molho é excepcional, viu, Paulo? Eu imagino Eu imagino porque... Bom, eu imagino não Porque a gente já levou A Amanda já fez pra nós E é maravilhoso mesmo Nossa cozinheira é excelente É, sem dúvida nenhuma Aqui, ó Os cogumelos de todos os tipos Oh, salada de fruta maravilhosa Essa é um espetáculo Eu não consegui levar Na última vez que eu vim aqui Tinha um monte assim Aí eu comecei a falar Na hora que eu fui terminar a cadeia Levar tudo embora Mas o gelado de abacaxi É maravilhoso, hein? Esse doce de abacaxi Também tem aqui Então, são os processados Diego, obrigado, irmão Obrigado Vou encerrar lá e trazer O endereço pro pessoal aqui Silmara, obrigado de novo Vamos mostrar pra você Onde que nós estamos aqui Nós estamos aqui Na Avenida Baldan Nós estamos aqui na Avenida Baldan Número 3055 Aqui, ó Varejão Verde Max O Varejão Hidropônico Verde Max Telefone 2016-3225 Ou WhatsApp 997-07-4990 Entrega, tá? Isso aí é pra entrega Você não precisa nem vir aqui Se você não quiser Você pode ligar Você viu que não tem que ficar escolhendo, né? Então, facilita a vida da gente, ó Faça suas encomendas 2016-3225 Não é 33 alguma coisa, tá, gente? 2016-3225 997-07-4990 Varejão Verde Max Varejão Hidropônico aqui de Matão Maravilhoso Fábio Pereira ao vivo Para o portal Hora1 www.hora1.com.br O portal número 1 de Matão Beijo pra você que fica Tchau, gente!